Muito bem, estamos de volta com os Donos da Bola e hoje está aqui a presença dela, a camisa oficial da Águia do Vale, azul como prometido. A RT Sports, nossa parceraça, mandou pra gente essa camisa bacana, uniforme exclusivo, a primeira camisa do São José Sport Club pra essa temporada agora de 2019. Além dela, desse presentão, ainda tem uma camiseta baby look pra você, mulher que nos assiste, camiseta baby look pra ficar chique, do programa Os Donos da Bola, exclusivo pra você. Esses prêmios podem ser seus, acesse agora o nosso facebook.com.br, os donos da Bola Vale. Você tem que curtir e compartilhar o post que está logo de cara no nosso Facebook, a partir daí você já estará concorrendo, tem que curtir e compartilhar. O resultado sai amanhã, sexta-feira, participe, boa sorte, ainda dá tempo, deixa o seu recado lá pra gente. Lembrando que lá na RT Sports, só lá você encontra a camisa do São José à venda R$ 99,90. Um preço bacana aí pra você, com qualidade que a RT Sports oferece, tá certo? Participe aí, boa sorte. Agora a gente vai direto pra nossa redação falar com ele, Lucas Guatura, que vai trazer o que a galera curte e compartilha nas redes sociais, na internet. É o nosso quadro Mundão do Esporte. Opa, tá certo, eu vou passando pra cá e a gente vai conversar com ele, Lucas Guatura, direto da nossa redação, que vai trazer pra gente as notícias da internet, o que a galera anda curtindo. Lucas, boa tarde pra você. Eu sei que hoje a notícia não é tão alegre assim, né? Sim, Andressa, boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui, você, o Carmo e o pessoal que tá aí em casa. A gente começa falando do Pelé, porque ontem aconteceu mais um episódio protagonizado pela saúde do ex-camisa 10 da seleção brasileira. Vamos ver. O ex-jogador Pelé foi levado pra um hospital ontem em Paris depois de sentir febre. O caso aconteceu depois de um encontro dele com o Mbappé, o jovem atacante francês que joga no Paris Saint-Germain. Mas o ex-camisa 10 da seleção brasileira apenas realizou exames de sangue, foi medicado e no mesmo dia seguiu pros Estados Unidos. A saúde dele tem sido motivo de preocupação nos últimos anos, já que em 2014 foi internado por conta de infecção urinária, em 2016 não conseguiu ir à cerimônia de abertura da Olimpíada por falta de condições físicas e foi ao sorteio da Copa do Mundo em uma cadeira de rodas. Pois é, gente. Essa reunião, esse encontro do Pelé com o Mbappé, ele já tinha sido marcado pro ano passado, mas ele foi mudado pra esse ano justamente por conta da saúde física do Pelé. E agora a gente fica pensando, né? Você tá com 78 anos, tá nessa fase mais crítica, né, Andressa? Fica complicado, não é? Um super craque, nossa referência no futebol mundial, não só brasileiro, né? Eu fico pensando ali, será que ele já tava ruizinho? Ou será que a emoção também, Antônio Carmo, de estar ali com o Mbappé, sendo prestigiado mais uma vez, né? O Mbappé tem que ficar, o Pelé... Mas a saúde do Mbappé tá melhor, né? O Pelé já teve o presidente norte-americano, o ex-presidente que já faleceu, o Kennedy, entrou no vestuário com o Pelé tomando banho e ele foi lá pra abraçar o Pelé. De toalha e tudo mais, né, Carlos? E lá na França, né? Onde o Pelé foi coroado o rei de futebol em 58. É, tá certo. Lucas, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Hoje as notícias não são tão boas, lembrando que a galera pode sim mandar sugestão pra nós do Mundão, né? Com certeza, Andressa. Manda lá no nosso Facebook, que é o facebook.com.br os donos da Bola Vale, que a gente com certeza vai mostrar aqui, tá bom? Exatamente. Valeu, Luquinha. Obrigada. Quinta-feira que vem ele está de volta e você pode mandar o vídeo da sua pelada aí também, de uma coisa que você achou legal na internet pra gente mostrar aqui. Antônio Carmo, só pra gente encerrar, amanhã o Mantiqueira de Guaratinguetá recebe o Sub-20 do Esporte Clube Taubaté pra fazer mais um jogo treino preparatório. Pro Taubaté, o Campeonato Paulista Sub-20. E pro Mantiqueira, a segunda divisão. O Mantiqueira vai jogar também o Sub-20, mas é um outro campeonato da outra divisão. Outro time, né? Começa daqui a pouco. E tem que fazer aí, Andressa, alguma coisa, alguns testes, né? O Mantiqueira tem essa vantagem de não precisar jogar nesse final de semana. Com certeza, o presidente dado, o pessoal da comissão, vai poder ver o adversário que é o Paulista de um dia aí no Marques Pereira. Já veio ali melhor pra se arrumar, mas a gente sabe que tá bem distante ainda pra arrumar a casa lá e botar um time competitivo. Vamos ver. Ó, a Thaísa Silva tá aqui dizendo que o Lucas tem que aparecer umas três vezes por semana. Valeu, Thaísa. E o Christian Roberto dos Santos falando aqui uma coisa que a gente também deseja. Que ele é de São José dos Campos e gostaria de ver os times da nossa região disputando campeonatos juntamente com os grandes, que é o lugar deles. A gente também gostaria... Eu já vi isso. Já viu, né, Carme? Eu não consegui ver. Faz 40 anos. Um beijo pra você, minha gente. A gente volta amanhã. Tchau. Tchau, gente.